O que é que acharam? Estava muito nervosa? Um bocadinho. Está muito. De metrocada, saio para a rua, a cidade está à minha frente. E de repente, a cidade é minha e tua. A cidade é de toda a gente, entre hoje e um beijo. Vemos nós de bar em bar, de tudo o que vejo. Para lá, mentores! Há um brilho no ar, quando cai a noite na cidade. Há sempre um sonho e há magia. Há sempre um sonho, até a terceira dia. As cores da noite dão um brilho à cidade. Fá sem luz, até se fazer dia. Entre a rua e o sol, vamos nós de rua em rua. Amanhã de manhã, já será outro dia. Quando cai a noite na cidade. Há sempre um sonho e há magia. Há sempre um sonho, até a terceira dia. Há sempre um sonho, até a terceira dia. De numa próprio sonho ou bachelor. Todos meus sonhos, até a terceira dia. Parabéns! Parabéns! Então acho que ainda vamos a tempo de cantar os parabéns, não acham? Acho que sim, acho que vamos! Vamos a tempo ainda de cantar os parabéns à Bia, pode ser? Bora lá! Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para a menina Bia, uma salva de palmas Obrigada! Estás feliz? Estou! Bia, cantares-te muito bem Vias cantar uma música muito bonita E gostava de te pedir, se tu gostas assim tanto de cantar Se calhar voltavas outra vez? Uhum! Foi divertido? Foi! Gostaste de estar aí em cima? Gostei! Sim? Uhum! E eu também gostei muito que tu tivesses vindo E gostei muito, muito de te ouvir Obrigada! Estamos todos, Bia! Estamos todos! Beijão! Uma vez de tu lado Beijão, Bia! Muito prazer, eu só amo! Só tchau! 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 Tchau!